Olá, gente, tudo bom? Aqui é o pastor missionário de Jair. Nós estamos aqui na construção de uma igreja, no local onde aqui fazia um trabalho de macumba e feitiçaria, onde o Hélio, 72 anos perdido na macumba e feitiçaria, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, decidiu aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente salvador de sua vida e onde ele fazia o trabalho de macumba e feitiçaria, resolveu fazer um templo, uma casa de oração, ou seja, uma igreja para honrar o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui cavando um buraco para fazer uma fossa e acabamos de encontrar esse feitiço aqui. Creio que foi um trabalho feito na época que eram feitos trabalhos de ocultismo aqui e para a honra e glória de Deus nós vamos desmanchar esse feitiço e vai ser quebrado toda a maldição que foi lançada sobre a vida de alguém através desse trabalho aqui. Vamos destruir esse feitiço aqui em nome de Jesus para a honra e glória de Deus. Nós estamos aqui desmanchando essa feitiçaria que foi feita para casal, que aqui é o formato de um boneco que foi feito para desmanchar casal. Formato de um boneco, um homem e uma mulher. Mulher de sainha, boneco simbolizando uma mulher de saia e esse aqui com calça simbolizando o homem. Em nome de Jesus, seja quebrado toda a maldição que foi lançada contra a vida desse casal. Em nome de Jesus, eu determino para a honra e glória de Deus. Quebra toda a maldição. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Obrigado Senhor Jesus por nós podermos estar aqui fazendo essa missão, essa obra aqui. Para a tua honra e a tua glória Senhor. Amém? Amém.